Música Não é nem pra mudar, não é porque moicano todo mundo tem, né, cara? Aí eu falei, vou inventar uma outra coisa, minha filha não gostou muito não, cara. Minha filha não gostou, minha sobrinha também não, mas vamos ver, né? Até onde der, é melhor do que ficar com uma coisa muito igual aos outros. Mas tá bom, saiu o gol no clássico, uma coisa que não acontecia ainda, não tinha acontecido aqui comigo ainda, de fazer gol no clássico, então eu tô feliz. Música Vou falar com o presidente pra fazer uma placa, fazer uma camisa, vou forçar, pô, tem que forçar os 50. Pô, eu tinha o maior sonho de ser atacante, pô, mas não deu, não era habilidoso. Música Música